Item 2, processo 48.500, 11.29, 2016, 4. Estabelecimento das receitas anuais permitidas das concessionárias de serviço público de transmissão de energia para o ciclo 2016-2017. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Então, após interações com a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, a SRD, a SCT, a SGT, por meio de nota técnica 209 da SGT, de 22 de junho, a SGT então recomendou emitir resolução destinada ao estabelecimento das receitas anuais permitidas associadas às instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias do serviço público de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2016-2017. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da Minuto de Resolução e achancelou o relatório. Procuradoria. Bom, o conteúdo aqui dessa resolução é eminentemente técnico, mas a Procuradoria analisou os aspectos formais da Minuto de Resolução e entendeu que a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. Conforme detalhado pela SGT na nota técnica 209, de 2016, as RAPs foram atualizadas pelo índice que consta de cada contrato de concessão. Então, o IGPM, que variou 11,9 no período, ou o IPCA, quando for o caso, que variou 9,32 no período. E, de acordo com a proposta da SGT, para o ciclo 2016-2017, as RAPs totalizaram R$ 13.584.392.292,34. E a tabela 1 a 4 deste voto discrimina os resultados. Então, a tabela 1 apresenta a rede básica, que é a rede básica sozinha e responsável por R$ 11.152 milhões, a fronteira por R$ 966 milhões, o que totaliza a rede básica e fronteira R$ 12.119 milhões. Depois, temos as demais instalações de transmissão, DIT compartilhada, sendo responsável por R$ 225 milhões, e DIT exclusivo por R$ 803 milhões, o que totaliza 1.228 milhões. E temos também as instalações de interesse exclusivo de centrais de geração, que totaliza R$ 95 milhões, e, por fim, interligações internacionais, que totalizam R$ 340 milhões. Verifica-se que, em relação ao ciclo 15-16, houve aumento de 14,68% do total da receita, como demonstra a tabela 5. Tendo em vista que a receita do ciclo 15-16 era de R$ 11.845, aumentou-se, então, para o novo ciclo 14,68%, o que vai totalizar o valor de R$ 13.574. E, desse valor, 9,91% refere ao reajuste previsto nos contratos, e 4,47% a expansão do sistema de transmissão e as alterações previstas no despacho 585 de 2016. As parcelas de RAP referentes às instalações de transmissão previstas para entrar em operação comercial ao longo do ciclo 16-17, no total de R$ 815 milhões, estão detalhadas na tabela 6. E, sobre a parcela de ajuste, segundo proposta da SGT, o ciclo 16-17 será composta da seguinte parcela. A parcela de ajuste de apuração, a qual compensará o déficit ou superávit de arrecadação que ocorreu na apuração realizada pelo ANS no ciclo 14-15, e a parcela de ajuste PIS-COFINS, a qual compensará os impactos gerados pela mudança nas alíquotas regulatórias das contribuições sociais PIS-COFINS. Temos também a PA qualidade de DIT, a PA autorizada sem RAP, prévia, e a PA melhorias, e também adicional de receita referente à resolução normativa 270. Temos também a PA revisão, a qual englobará alterações dos resultados da revisão das receitas, e por fim a PA outros ajustes, a qual corresponderá a certos diversos decorrentes, por exemplo, da correção da data de entrada em operação comercial e outros ajustes. Então, somado a esses componentes, o total a ser devolvido pelas transmissoras no ciclo 16-17, por meio de PA, será de R$ 854 milhões, e está detalhado aqui, então, cada parcela na tabela 7. A partir de tais argumentos, do que consta no processo 48-500-0011-29-2016-4, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, a fim de estabelecer as receitas anuais permitidas associadas às instalações de transmissão, sob responsabilidade das concessionárias do serviço público de transmissão de energia elétrica, um valor total de R$ 13.584 milhões, com vigência a partir de 1º de julho de 2016. Isso aliantando que, então, está tendo um aumento em relação ao ciclo anterior de 14,68% é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por estabelecer as receitas anuais permitidas, RAPs, associadas à instalação de transmissão, sob responsabilidade das concessionárias do serviço público de transmissão de energia elétrica. Receita essa no total de pouco mais de R$ 13.584 bilhões, que será com vigência a partir de 1º de julho de 2016. Próximo vídeo.